Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre a apreensão de 700 quilos de cocaína que foi invalidada enquanto prova pelos ministros da segunda turma do STF, inclusive os dois indicados pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes e o André Mendonça. E aí tem muita gente achando que é absurdo, mas então o Cássio Nunes virou de esquerda e o André Mendonça também, e coisa e tal. E gente, não tem nada errado com isso aqui não, cara. Eles só aplicaram um princípio do direito muito claro, que é que você não pode fazer apreensão sem mandado judicial. Está mais do que justo. Os policiais estão claramente errados nisso daqui. E é muito perigoso essa ideia de que, ah, não, tem que permitir que a polícia faça o que quiser. Meu amigo, um dia a polícia vai fazer o que quiser na sua casa, tu vai ver a roubada que é isso. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4, roleta russa de 11 balas do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes de mais nada, vocês sabem que na ética libertária, nenhuma substância é proibida de ser comercializada. É direito. Qualquer pessoa usar qualquer substância que queira. Uma vez que, se você não causa dano a ninguém além de você mesmo, além do seu próprio corpo, o problema é seu. Então, desde que você não agrida nenhuma outra pessoa, você usa o que você quiser, você compra o que você quiser, você vende o que você quiser. É lógico, esse direito acaba se você está agredindo alguém nesse processo. Mas, enfim, vamos tirar essa parte da ética libertária de lado e vamos imaginar que realmente isso daqui seria um crime na visão libertária, venda de substâncias que o Estado não gosta. Mas, ainda assim, você tem um problema aqui, que é o problema justamente do excesso policial. Existem uma série de leis, uma série de princípios e doutrinas no direito que o objetivo é justamente impedir o excesso por parte da polícia, por parte do Estado. O que acontece? Todo mundo sabe que o Estado é muito mais forte do que o indivíduo, do que o cidadão. Então, no momento que você, se você não deixar, não tiver um controle, alguma coisa que limite a violência que o Estado pode cometer contra você, isso vai virar uma violência infinita. O Estado pode fazer qualquer coisa. Fazer uma busca e apreensão em qualquer lugar, assim, para pra pensar, se basta o policial desconfiar que tem alguma coisa, o que que impede ele entrar na sua casa, revirar a sua casa toda, expor você pra frente dos seus vizinhos e coisa e tal? Mas aí você pode falar, ah não, mas nesse caso ele entrou e tinha mesmo a substância lá, né? Então, tá certo? Não, não tá, porque justamente a questão aqui é equilibrar o poder do Estado. É garantir que o policial não vai fazer isso indiscriminadamente. Ele tem que saber que, ah, ele acha que tem a substância lá, beleza, é só ele ir no juiz, pedir o mandado judicial e aí ele faz a apreensão. Poderia ter feito isso coisa de duas horas. Sempre tem juiz de plantão, podia ter feito isso lá, pedido o mandado, aí pronto, fazia a apreensão, tudo dentro da lei, tudo certinho, seria prova clara. O que o STF definiu aqui é o básico do básico, não tem a ver com direita, com esquerda, com nada. Tem a ver com garantia de direitos humanos, garantia de um mínimo de restrição do Estado na hora da atividade policial, né? E eu sei, você pode conhecer policiais, eu tenho amigos policiais, eu sei, tem muito policial gente boa, muito policial que quer cumprir o trabalho dele, que quer fazer tudo com segurança. Mas tu acha que não tem policial filho da puta por aí? Não, tem um monte de policial filho da puta por aí também, meu amigo. Dá uma carta branca pra esse pessoal, ó, pode, sempre que você achar que tem alguma coisa errada, aí você vai lá e invade. Se tiver errado, beleza, se não tiver, poxa, sacanagem, não tinha nada, né, não tem problema. Então, no final das contas, isso é um risco enorme, não tome os bons policiais como a totalidade da força policial. Tem muita maçã podre nessa história aí. Então, por isso que é importante. Por quê? Porque a polícia tem um monte de arma, a polícia pode usar arma contra você, a polícia tem presunção de boa-fé, a polícia tem um monte de coisa, e você como indivíduo não tem nada. Então, é muito importante nós como indivíduos, principalmente se você é libertário, eu sei que tem muita gente conservadora que assiste o meu canal e vai ficar puta comigo, vai falar no comentário aí, me xingar de tudo quanto é nome, não tem problema. Mas, principalmente, se você é libertário, e se você é de direito, eu ia pensar nisso também, tá? Porque direita também sofre esse tipo de coisa, direita também é a favor de um Estado limitado. Só que como é que você limita o Estado se o Estado pode usar violência contra qualquer pessoa? Então, esses princípios, assim, de você não poder fazer busca sem mandado judicial, isso é fundamental. Tem que ser proibido, tem que ser anulado a coisa toda mesmo, porque, no final das contas, você desestimula os policiais de fazerem esse tipo de coisa. Esse é o objetivo, no final das contas. Isso daqui não quer dizer que o traficante vai sair livre dessa história, que ele não vai ter problema nenhum. Isso anulou esta prova. Essa prova foi anulada. Agora, se o policial fez um bom trabalho naquilo ali, ele pode ter outras evidências, ele pode ter outras coisas que ele vai levantar e que vai colocar nesse processo, e pode ser até que o cara continue condenado do mesmo jeito. Só anulou uma prova, que foi a prova colhida com o excesso de força da polícia. A polícia fez a apreensão sem ter um mandado para aquilo. Em tese, a polícia pode entrar na propriedade de outras pessoas, ou com um mandado judicial, ou então perseguindo um flagrante delito. Se os policiais tivessem conseguido comprovar que eles estavam perseguindo um flagrante delito, não teria problema, eles poderiam ter entrado lá e feito a apreensão. Mas o que está dizendo aqui é justamente que do que está nos autos ali, não foi comprovado. Tudo que os policiais falaram é, ah, não, mas tinha suspeita, tinha informação da inteligência da polícia e não sei o que lá. E, ou seja, isso daí pode ser usado para qualquer coisa, contra qualquer pessoa. Você não tem como garantir que isso é uma informação isenta de fato. Então, parabéns à segunda turma, parabéns ao Cássio Nunes, que foi o voto dele, que foi adotado por unanimidade pelos demais juízes ali. Esquece esse papo de direita, de que não tem que botar todo mundo na cadeia mesmo, e se tem uma suspeita em cima do cara, tranca ele na cadeia e joga a chave fora. Porque, olha só, tomem cuidado com isso, tá? Um dia, essa repressão policial toda, essa violência policial toda, pode se voltar contra você. E aí você vai agradecer a esses juízes que estão fazendo esse tipo de coisa, que estão limitando o poder dos policiais, tá? Isso é muito importante. Não caiam nesse negócio. Eu sei que muitas organizações de direitos humanos acabam sendo aparelhadas pela esquerda e atuarem só como para proteger bandido, para fazer propaganda esquerdista e coisa e tal. Não caiam nesse papo. Direitos humanos é importante para todo mundo. Não é só para o pessoal da esquerda, não. É para o pessoal da esquerda, da direita, do centro. Para tudo quanto é pessoa, qualquer indivíduo. Principalmente para o indivíduo. É muito importante você ter os direitos humanos garantidos, tá? Então foi uma excelente decisão, decisão garantista. E, mais uma vez, mostrando como o Bolsonaro acertou ao escolher os juízes nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.